Olá meus amiguinhos, o que estou falando com vocês, sou eu, sim, sou eu, sou eu, o Bob Esponjado E hoje meus amiguinhos, estou de volta nessa série do Minecraft Story Mode Então vamos continuar aqui, porque vocês se lembram, ah, mas antes disso meus amiguinhos, não esqueça de passar a nossa fanpage do canal www.facebook.com.br e também se você tem o Twitter, não se esqueça de seguir o Tímido lá no Twitter, tá bom? É arroba Tímido Gamer e se por acaso também você, por acaso assim né, por acaso assim, se você tem o Instagram Pode seguir o Tímido que ele bota coisas do Bob Esponja lá também no Instagram dele, é isso né, Instagram é o nome E que é arroba Will BKS, Will com dois L's, tá, W-I-L-L-B-K-S Então vamos continuar agora Que silêncio O que é que ouve, Ruby? Quanto falta? Nossa, sem nenhuma musiquinha, só o barulho dos cascas do cavalo Acho que é pra mostrar o quão tenso que tá essa parte agora né Já chegamos, é que nem o burrinho do Shrek Agora nós chegamos né, ou não? Não, ainda não, nossa Isso tá ficando angustiante O Iver tirando uma sonequinha Coitadinho dos cavalinhos também Olha que bonitinho o Ruben, quase dormindo Dando umas pescadas E aí, já chegamos? Estamos lá ainda? Não, 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 não estamos lá ainda Minha terra é profundamente fria Parece que nós estamos caminhando por sempre Eu estou te dizendo que não podemos ir para a luta distante Não é só o fim do nosso mundo, mas os limites da nossa compreensão Oh, por favor, os limites da nossa compreensão É a forma de manter a vida interessada Não, 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 eles são perigosos e impredicáveis O som de perigo, os pontos de perigo, as flores flores Estas não são as coisas que se divertem com Poxa, me desculpe, o que exatamente são os limites da nossa? Você está sendo sério? Os limites da nossa compreensão Os limites da nossa compreensão O lugar é perigoso para visitas Mas, apenas espera até que você veja Esses dois nunca deixam de ir para a luta distante Eu não sei, estou muito hungry para me cuidar Não, brincadeira Estou com muita fome Talvez eu devia voltar? Este não é o momento As flores flores são muito perigos Você nunca sabe o que pode estar caindo por aí O que foi isso? E aí, vamos comer o que então? Ok, o que dá para fazer aqui? Conversar com o grupo Todo mundo está tudo bem? Não realmente Estamos morrendo Ok, o que tem aqui? Terra de pântano, explorar Beleza, o que mais tem por aqui? Olhar, o que é isso? Uma batata Ah, batata Tá, beleza Vamos pegar a batata Isso O que mais temos por aqui? Batata também Vamos pegar, não Vamos comer Como dizem, uma batata é melhor que uma Tem comida Sim Provavelmente vou pegar o que eu tenho para o grupo Uma batata Olha o que eu encontrei Uma batata Incrível Incrível Ei, pelo menos é comida Potato número 2, vem o seu caminho Posso ter essa? Ah, você teve a última Ah, sim Você vai pegar Ivor Eu sou Sorin Não Ivor Claro, claro que você está Calma Calma, tem que dar Tem que dar um tempo para eles Tá Então agora Agora sim Nós vamos ter que ir para a casa da bruxa Sozinhos Eu não estou sentindo algo bom disso Ei Olha como o Jess está estranho Não sei se para você está parecendo Mas parece que você estivesse tremendo Na hora que ele está caminhando Ok Vamos dar uma explorada na casa da bruxa Será que é bruxa Onilda? Será que é Hermione? Ai Nossa Sério, eu mesmo É É João e Maria Estou vendo isso aí, hein Nossa Jesse Não devemos estar aqui Você está muito forte Vamos sair daqui Boa ideia Guys Jesse Você encontrou mais comida? Não Bem Um pouco Mas não importa Há uma bruxa perto Nós vimos ela Escrevendo através da bruxa Ela está aqui Oh não Cuidado por suas potências Cuidado por suas poções E Não Calma, calma, calma E Isso Agora vamos trocar aqui Troca, troca E Nossa Eu tenho que apertar E Isso Isso Toma Sua bruxa feia Toma Levou outra Tchau 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 O que? O Ivor, não! Não é bem que você argumentar. Só para a parte da ponte do glitch! A ponte do que? Ei você, ponte! Você não é o único que pode pegar uma ponte de mal! Pessoas, acho que nós perdemos eles por... Wow! O que que houve, Jesse? Nossa, o que que é isso? Farlands! Mas você comeu uma batata! Isso aí, tem que olhar para o lado bom! Você já esteve aqui só, hein? Não aqui especificamente! O que que o Ivor tenha falado ali vai ser bem protegido! O que é isso? De esta forma, eu suspeito. Eu se sentiria melhor sobre isso, se o resto do nosso grupo estivesse conosco! Eu também! Vamos lá! Mas vamos lá! Não podemos sentir a falta deles agora! Aposto que eles estão bem também! O que é isso? Esse é... Um labirinto? Um gigante, pelo visto! Se o Ivor usasse o comandante para construir isso, ele poderia ter um perigo imensurável. Por que eu sinto que entrar nesse labirinto seria um grande erro? Talvez uma parte de você ainda conhece o Ivor. Por que a parte de você conhece o Ivor? Parece ser o único caminho para frente. Tem que ter! Uma porta secreta, ou... Eu não sei... Eu vou ter que explorar o labirinto. Poderíamos continuar aqui. Aqui vamos! Para outro Dungeon de Dume! Eu vou terminar esse vídeo por aqui! Se você gostou, não esquece de deixar aquele gostei! Se você gostou mais vezes, eu quero achar esses comentários favoritos! Se por acaso você não está inscrito no canal, inscreva-se! É isso aí! Um beijo para todos vocês! E... Fui! Bããããã!